Rô, alguma estratégia para potencializar queima de gordura em membros inferiores? Olha só, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer aumentar queima de gordura em membros inferiores não é aeróbio, tá? O aeróbio, ele aumenta a retirada de gordura no tronco, então da cintura para cima. Por isso, Rô, eu recomendo tanto que meus pacientes, eles façam aeróbio logo depois da musculação. Por quê? A musculação, ela é a modalidade de exercício que mais remove gordura visceral. Só que como você não consegue, em geral, queimar tudo que você remove, você acaba tendo deposição dessa gordura na região subcutânea do tronco. E aí, o que você vai fazer? Se você, logo depois do exercício de musculação, exercício resistido, você fizer um exercício aeróbio, a tendência é você conseguir queimar essa gordurinha que estabilizou lá no subcutânea do tronco, porque você não conseguiu queimar. Essa é a primeira dica. Segunda coisa, gordura de membros inferiores, ela está muito relacionada com taxas hormonais. Exatamente. E por que é importante isso? Porque tem muita coisa que a mulher faz que desregula ela hormonalmente. Tá? Quer uma coisa? Comer doce. Porra, o que tem a ver? Tem a ver por quê? Principalmente na mulher, a insulina, ela funciona como se fosse uma colunadotrofina. Ela atua no ovário, aumentando a função ovariana. Isso faz aumento da produção de andrógenos. E se você tem aumento da produção de andrógenos, você também vai ter um aumento de aromatização e produção de hormônios estrogênicos. Ou seja, hormônios femininos. E quando você tem isso, e você tem picos de produção de hormônios femininos, tem que lembrar que, principalmente o hormônio na nossa vida, ele tem uma faixa aonde ele é interessante. Tá? Quando você passa dessa quantidade de liberação de estrogênio, o que o estradiol faz? Ele aumenta a glicemia, ele retém líquido e aumenta a pressão arterial. E você dá uma guardagem de gordura no membro inferior? Sim. Né? E o androgênio? O androgênio, se você parar nessa etapa, claro que se você tiver uma doença, porque esse aumento de androgênio é muito intenso, né? Você vai ter uma síndrome do ovário policístico. Mas, em geral, o androgênio, ele aumenta a resistência periférica à insulina e também faz o seu reter líquido. Tá? E muitas vezes o que você tá vendo na coxa não é só gordura. É retenção mesmo. Sem falar que o androgênio, ele provoca inflamação. E isso é complicado, né? Quando você tem hormônios que são mediadores inflamatórios, né? E o androgênio, o estrogênio, a testosterona e o estradiol, elas são mediadores inflamatórios. Logo, você começa a controlar a sua gordura de membro inferior, controlando sua função ovariana. Tá? Eu falo sem me arriscar. Quem tem síndrome do ovário policístico não deveria comer açúcar, sob hipótese nenhuma. Aí a gente não tá falando, ah, um pouquinho faz bem, faz mal pra você, do ponto de vista de controle alimentar, você cortar nutriente. Concordo. Eu acho que uma dieta saudável é uma dieta variada. Não existe coisa proteína. Agora, se você tem síndrome do ovário policístico, você come açúcar, você é uma pessoa muito tola. Você tá estragando ainda mais teu organismo. Não tem desculpa pra você consumir açúcar se você tem síndrome do ovário policístico. Tá? Ou se você tem qualquer disfunção ovariana, onde você tenda o exagero da produção de hormônio. Tá com TPM? Vontade de comer açúcar? Vontade de comer chocolate, doce? Bom, se prepara pra sua TPM piorar. Por quê? Você vai consumir, vai dar um aliviozinho. Logo depois, você vai fazer um rebote quase que imediato. Você vai começar a ter dor de cabeça. Você vai começar a ter inchaço. Tudo mediado pelo aumento agudo da insulina. E quanto mais você ficar cutucando tua insulina nessas condições, mais você vai reter líquido, mais você vai inchar. E sim, mais você vai botar gordura no membro inferior. O grande problema disso ao longo dos anos é que você vai criando um depósito de gordura que tá sendo acumulado. E que não é uma questão de você perder ou não perder. É que chega numa quantidade onde você não consegue, por exemplo, manter sua musculatura pra fazer a dieta que precisa pra você tirar aquele depósito de gordura. Então fica inviável de você tirar aquilo. Se você se preocupa mesmo com teu físico, você tem que pensar isso de forma a longo prazo. E isso não é uma coisa que acontece em meses. Isso acontece em anos. Então a menina, ela tem, por exemplo, o TPM e enche a cara de doce, todo o TPM. Só que ela faz isso desde os 20. Ela tá com 35. É o que ela fez nesses 35 anos, condicionando o corpo dela. Pensa o contrário. Pensa que há 35 anos você treina todos os dias. Seu corpo não vai responder de um jeito? Pois bem. Se você come pra caramba com todo ciclo menstrual que você tiver, teu corpo vai responder de uma forma tardia e de outra. Lembra que tudo no corpo ele tem uma resposta aguda e uma resposta tardia. Você responde de uma forma imediata de um jeito e de uma forma tardia de outra. E as pessoas elas não se tocam que essa questão da cronicidade do que ela faz nos últimos 10, 15, 20 anos, isso influi muito pra qualidade física dela. É a mesma coisa. O que você espera de um cara que faz dieta e treina há 20 anos? Um físico muito mais elaborado do que um cara que começou semana passada ou este ano, por exemplo. Agora, o que você vai esperar de uma mulher que há 20 anos ela não cuida da sua alimentação? Ah, mas eu sempre fiz isso. É justamente por isso que você tá do jeito que você tá. Porque você sempre fez isso. Então, gente, o melhor jeito de você perder gordura é você não criar essa gordura. E por mais que você não consiga perder rapidamente, a primeira coisa que você tem que fazer é estabilizar. E essa estabilização é feita com esses cuidados. Tá? E aí pra perder a gordura do membro inferior, então? Terceira coisa. Procurar não usar anticoncepcional hormonal oral. Ele também ajuda a botar gordura nessa região e alterar a textura da pele. Então, isso também é uma coisa que influi naquilo que é a sua estética. O que mais? O esteroide, algumas vezes, quando você usa principalmente testosterona, você vai aromatizar uma parte dessa testosterona e essa aromatização, ela pode aumentar a quantidade aguda de estradiol circulante. Além disso, né, essa aromatização, ela, ou esse uso de testosterona, porque a gente tem, por isso que a gente tem tanto cuidado do uso de testosterona na mulher. Ele pode iniciar uma resposta tipo SOP, de síndrome de ovário policístico, tá? Pode sim. E uma vez que você fez uma hipertecose, que o seu ovário, ele começou a funcionar diferente, muitas vezes, não é tirando a testosterona que ele vai voltar a funcionar como ele estava, tá? Ele pode continuar funcionando dessa forma anômala. Por isso que é um risco. Você sempre pensa 10 mil vezes antes de colocar a testosterona pra mulher. Se você tem uma mulher que não tem síndrome de ovário policístico, mas é suscetível, você pode criar essa situação, tá? Então vamos lá, recapitulando. O que você vai fazer pra tirar gordura de membro inferior? Primeiro, dieta hipocalórica. Segundo, controle qualitativo da sua alimentação. Você não vai comer nada que tenha açúcar, nada que tenha absorção rápida, tá? Principalmente de carboidrato. Terceira coisa, rever aquilo que você faz pra controle de gravidez. Se você usa anticoncepcional hormonal, você vai ter uma conversa com seu namorado, com seu marido, ó, vamos dar uma mudadinha do método pra dar uma enxugada. E quarta coisa, né, claro, fazer Opa, ó o meu despertador tocando aí, sete horas. E claro, fazer exercício, né, mas lembrando que se matar no aeróbico, não vai fazer você tirar a gordura da força, vai fazer você tirar a gordura do tronco, tá bom? Então, tô vendo aqui, você tá falando que tá com um dio, né? Então, mas que dio que é? É a Mirena? É a Quilena? Ou é um dio de cobre, um dio de prata? Porque se for um dio com impregnação de hormônio, como Mirena e Quilena, mesma coisa, é hormônio igual. De cobre, bom, cuidado que você tem que ter que o dio de cobre, ele é mais inflamatório, então ele vai aumentar fluxo, vai aumentar cólica, tá? E se isso fizer você aumentar a sua fase inflamatória, você vai ter que controlar melhor essa inflamação, tá bom? Mas não é porque aumentar o exercício aeróbico não vai se tirar a gordura que você vai deixar de fazê-lo, tá bom? Você tem o efeito constância do exercício aeróbico. E esse efeito, ele é super importante, tá? Vamos lá! Obrigado! Obrigado!